O ataque na ilha Strike é bisouro azul e nuclear, galera, salve, salve, tô de volta aqui, e o Injustice 2, agora a gente vai jogar com o besouro azul, você imagina, a gente vai escolher um ou outro, ou esses caras se fundiam, e a matriz nuclear de vocês, poderíamos enfrentar o Brainiac e bum, acidentalmente explodir o mundo. Jaime está certo, ainda não dominamos estes poderes. Professor, Jaime, escutem o que estão dizendo, nós somos durões, e durões ficam na linha de frente. Aqui é a linha de frente, Brainiac à solta já é uma crise, agora Brainiac e Superman juntos é o apocalipse. Então nós somos a diferença entre uma crise e um apocalipse? Isso eu consigo aceitar. Superman. Brainiac, ou o fan-clube do Superman. Enfim, eu sugiro vos fugir. Pode crer. Son pessoas que fracos. Talvez. Polônia. Tom. Láquís. Abertura. Temarela com o lugar há. Abertura. 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 a cela do sol vermelho é segura deve ser a central de energia se ela cair esses geradores serão desligados e ele sai voando daqui o que é o que ele quer superman mal cada coisa e se eu não sei quem é quem é o magneto estou soñando e aí e aí o plano é o seguinte um cuida do adão e o outro reinicia os geradores antes que o superman escape subplano ruim é mais provável que você morra aqui ok qualquer um vai nuclear mesmo o que que o nuclear pode fazer vou acabar com esse cara nem sei como é que eu consegui pular dessa pera pera beleza pega ele isso isso esse adão é chato aí é bem chato peraí como é que ele faz isso é é é é eu 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 tenho que dar um especial agora Ih, ia tentar dar um especial agora Mas tá de novo agora Isso, vai, 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 vai Beleza Viu até onde chega a vida dele Quase metade Beleza O meio tá quase, hein Peraí, peraí, peraí Sai Tá ensinado, senhor sabedoria Vamos voltar Trancar a cela do Superman Os padrões do Coroa caíram mesmo Tinha que vir o Robin Ah, era o Robin Tá bem, vamos pro Besouro Azul E o que que ele faz Vou dar uma lição nesse moleque Espero nunca ter um filho como você Eu fui o filho perfeito O Batman me levou de E você não vai Bora lá Tá apanhando, hein, Besourinho Oh, como é que eu Peraí Beleza Vamos fazer isso mais vezes Beleza Peraí, peraí Vamos conversar Pô, sério Eu tô apanhando Eu não quero usar Eu não quero usar O special agora Porque eu quero Deixar pra agora Ou não Isso Eu pensava que ele tinha morrido Nesse filho da mãe Isso Agora sim Beleza Quase metade Pô, fica quieto Para com isso Beleza Nem sei como é que eu ganhei essa A mulher maravilha está lá fora Mantendo os guardas ocupados Se não foi ela Quem deixou você sair? Fui eu Cara Outro Creptoniano Você me reconhece, Carl? Meus pais guardaram sua imagem na nave Você é minha protetora Lamento o atraso de décadas Você e eu deixamos Crepton ao mesmo tempo Mas a explosão desviou a minha roda Imensamente Você não envelheceu nada Hipersona Enquanto você estava crescendo Eu dormia Achei que não mais veria familiares Alguém com meus olhos Meu sangue Você conheceu meus pais Eles o amavam muito, Carl Diana, precisa de ajuda Ciborgue, quanto tempo? E dê mais cinco minutos Depois as luzes apagam Eu não quero deixar você Estaria aqui Quem está sobre a Tunivel? Ela não é demais pra gente Quem demoliu sua confiança? Criptonianos a demoliram Então, o Batman confia na gente Devo elogiar o Palmer A criptografia do pessoal dele É pra valer Mas nada que eu não desfaça Victor, abraça você Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem O que é isso? Claro que tinha que soltar o Superman em qualquer hora, né? E não ia ficar preso para sempre. Geradores de sol vermelho! Precisamos reativar o console antes que o Superman recupere os poderes. Chega de armadorismo, novatos! Ok, nuclear. Quero o ciborgue. Era seu fã quando jogava de armador no Fort Titans. Você já tinha um braço de canhão na época. Nunca achei que seria o seu guarda. Armador? Isso foi há muito tempo. E não sou mais seu prisioneiro. Vambora! Opa! Toma! Beleza! Aí, agora ele veio! Pô, ele veio! Nada do que eu queria fazer. Não cheguei muito perto, meu amigo. É isso! Pega! Beleza! Ele gosta de chegar perto. Pera com isso! Pera aí! O que eu ia fazer? Fica quieto! Fica quieto! Morreu! Morreu! Será que eu consigo dar um especialzinho dele? Seu DLC especial, moleque! Ah, maluco! Seu DLC especial, moleque! Pera! Pega! 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 Por que que não pega? Isso! gets paradoxo! Boca! Boca! Poca! Beleza! É o seguinte, Superman, Batman pediu a nossa ajuda. Ele não nos convocou, nem pediu juramento de lealdade, nem ameaçou nos prender. Ele não faz tudo o que é preciso, por isso vai falhar. Ele errou. Fique ao longe dele. Triptoniano, hein? O professor sabe como lidar. Tão pior! O outro mulher pela vida, o Adão Negro, disse. Renda-se e isso vai parar. Triptonianos, não se rendem. Aquele soco deve ter doído, né? Vai com o nuclear, vambora. Libertaremos, Kalel. Queira ou não. Vamos acabar com isso. Em geral, eu não gosto de machucar ninguém. Mas depois daquela kriptonita, você vai se machucar. Às vezes de lutar com o kriptonitando os braços, né? Toma! Pega! Não pegou! Não pegou! Para com isso! Pô, de onde ela veio? Peraí, paraí! Ela não para! Beleza! Pega, pega, pega! Isso! Peraí, peraí! Maravilha! Maravilha! Era o que eu queria fazer, cara! Não! Foge, por favor! Fugiu! Fugiu! Pega, pega! Como é que eu errei essa? Beleza! Agora eu vou tentar dar meu especial. Eu vou tentar dar meu especial. Beleza! Pô, ela não para! Ela levanta rápido! Beleza! Consegui! Deve ter se rendido. Onde está a mulher maravilha? Inconsciente. Não a veremos por um bom tempo. Devia ter se rendido. Ei! Vocês derrotaram uma kriptoniana! Ela falou não. Você lutou bravamente. Mas essa batalha acabou. Você quer que eu faça o quê? Professor, isso é doideira. Talvez dê para controlar, mas... Você está certo. Não tem outra opção. Cai fora daqui, Jaime! É, o Jaime. Pode não. Jesus Cristo, Jason! Você vai nos incrudir? É o único jeito. Agora vai! Sai, todos vocês, ou vou ganhar o bronzeado da pior maneira. Você prefere destruir Metrópolis a libertar o Superman? Eu ouviu... Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não é o que está acontecendo. Você está acontecendo. Quem é você? A prima superprotetora do Superman. Você tem muitos segredos, mas não suporta quando não te contam. Não é? Não pode derrotar o Brainiac, Bruce. Por isso que ele vai soltar o Superman. Mas ele pode. Mas o que? Pronto para deter o Brainiac por quaisquer meios necessários? Com os meios que tenho. Qual é o plano? Você está sempre três passos à frente. Salvar o mundo basta por enquanto. Eu nunca mais volto naquela cela. Resolvemos isso mais tarde. Agora o mundo precisa de nós. E é isso aí, galera. Vou nessa. Quero agradecer a vocês por terem assistido. Quero pedir os likes e comentários de vocês. Vou deixando aquele abraço. Valeu. Falou. Eu vou nessa e fui. Com o Brainiac. Desenvolvimentos surpreendentes ocorreram. Kaleo está livre. Mas a maior surpresa é que ele não é o último Kriptoniano. A outra refugiada. Dois Kriptonianos. Continue com o plano. Kaleo ainda não está com força total. Mas lembre-se. Os Kriptonianos são meus. Graças ao Flash, temos a localização de todas as naves da frota de Brainiac. Estão atacando as principais cidades de cada continente. Lançando betas no perímetro urbano. Estão invadindo de fora para dentro. Um pouco de privacidade. Escute, Batman. Sobre a prisão. Nós... Aquilo foi imprudente. Não tente algo assim de novo. Compense isso terminando outra missão. Discretamente. Temos de evacuar essas cidades antes de atacar a frota. Mas é necessário restabelecer as comunicações. Então, antes disso, o ciborgue vai consertar o irmão molho. Não sou suporte da Battec. Essa não é a questão, Victor. Cara viu pessoalmente como Brainiac destruiu o Kripton. Ela disse que temos menos de 48 horas até ele fazer o mesmo à Terra. Sem uma boa coordenação, vamos perder tempo precioso. E para isso precisamos do irmão olho. Mulher Gato e Arlequina vão com você. Precisará delas para entrar na Batcaverna. Me dá as coordenadas e eu abrirei um portal e me transportarei para lá. Você não pode. Eu fiz engenharia reversa da tecnologia caixa materna. Ah, tem que se teletransportar para a Batcaverna. Se não explodir, você vira mingau. Então, como entramos? Pelo subsolo. Tem uma entrada para um túnel embaixo de Arkham. Vou levar vocês dois para o asilo Arkham. Prometo que não vai ser nada esquisito. Preciso de algumas horas no solário da Fortaleza da Solidão. Isso é, se você não a destruiu. Ainda não. Demian, Adão, vocês vêm comigo. E quanto a nós? Não podemos ficar à toa. Planejamos um ataque. E com o Irmão Olho Online nos mobilizamos. Lembrem-se, lá fora não há regime. Não mais. Então, nós não matamos. Vamos. Você está comigo. Por que guardam isso? Guardei o quê? Esqueci que o senhor estava aí.